e olá meus amigos caçadores e caçadoras sejam muito bem-vindos estou de volta aqui no way of the hunter e os olhos de águia já enxerga o urso ali ó porque temos novidades temos reserva nova então eu estou explorando essa reserva vamos ver se tem genética boa acertei ele aqui ó eita lasqueira que isso urso está de mal com a vida rapaz se o ataque desse agressividade desse desse jogo que fosse boa eu já tinha virado pele na caverna do curso a o primeiro disparo já tinha sido bom tinha dado um pulmão é quase não chegou agora o segundo putz não precisava mas como eu não tinha visto né perdi uma classificação de caça o urso ruim cinquenta por cento de genética é novidade né dentro do jogo estou aqui fazendo as minhas primeiras caçadas dentro do mapa novo é o linto coto linto coto não sei se é que se pronuncia linto coto reserva estou fazendo aqui meus primeiros abates meus primeiros minhas primeiras caçadas e já venho trazer aqui cara uma dica muito show de bola para vocês que gostam de animais raros temos aqui nesse mapa uma rena albina fácil fácil para você pegar ela tá é faz parte da missão da história então é só você ficou ir fazendo as missões da história que você vai chegar na missão a onde ele pede para você abater uma rena albina no meu mapa não veio cinco estrelas eu não sei se vai aparecer no mapa de alguém cinco estrelas se esse é padrão né ela veio três estrelas mas tem um troféu muito bonito lindão demais e uma rena albina é sempre muito bem vindo né animal albino é show e bola então a dica de hoje vai ser essa pessoal depois eu posto o vídeo fazendo as minhas primeiras impressões aqui do mapa novo primeiro eu queria compartilhar com vocês essa dica de um animal albino fácil fácil para você pegar para sua coleção show de bola caçada da rena albina missão aqui de linto coto reserva e do way of the hunter já tem mais um urso aqui ó e aí é que esse aqui tá vindo para cima será que é é ele ou eu é ele ou eu é ele ou eu o que é que é o que foi bom não cara eu achei que tinha sido bem no peito do urso mas foi muito baixo eu acho que só tinha gordura ali onde eu acertei e vamos lá que os bichos estão bravos aqui hoje a foi mesmo foi na barriga só pegou a gordura do urso e aí é isso mesmo abata uma rena albina macho que belezura tomara que seja cinco estrelas achei um grupo de rena mas tô vendo rena albina aqui não chamando uma rena aqui será que ela o achei nossa cinco estrelas pelo tamanho da galhada e no tamanho da galhada eu não é cara putz que sacanagem velho mas é uma albina lindona tá bom demais mas caramba velho esperava que fosse para cinco estrelas deixa eu ver se a três sete cinco da energia boa nela não é muito forte tem que ser style e a mais é bonita a pai parece o aquele personagem lá do da katsuki do naruto é tomar no peito é tomar no peito é tomar no peito boa abaixou a cabeça bonitona essa aí não precisa nem marcar que tem que ver como perda de vista essa mancha branca no mapa eita lascou foi tudo agora a bichona caiu dentro da água você consegue pegar e não buga não por favor nossa você tinha eu recolher rápido antes que eu comeu aí sim rena albina caramba eu jurava que eram cinco estrelas ficar do troféu cara aparece o personagem lá do naruto e aí o troféu dela tá bonito cara tá bem certinho só faltou tamanho essas pintas que ela tem na no pelo aqui para lembrar o caribou leucismo lá do call of the world mas tá aí cara lindo animal um albino sempre bonito para caramba não sei se para algumas pessoas vai aparecer cinco estrelas essa renda para e para mim apareceu três estrelas taxidermismo e aí a belezura já vou colocar ela bem aqui na porta já vai ficar bem aqui na na entrada aqui do alojamento para enfeitar aí está ali a rena albina da missão da história animal lindão se você quiser um para sua coleção é só fazer até rimou animal lindão se você quiser um passou coleção é só fazer as missões da história que vocês chegam nessa nessa rena lindona topzera demais é isso aí ainda tem mais não sei quantas missões de história para fazer ainda a próxima missão da história que eu tenho para fazer aqui é para abater o gamo lince ou corça a mais de 250 metros show de bola isso aí nos vemos no próximo vídeo numa próxima live muito obrigado pelo carinho de sempre muito muito obrigado pela parceria forte abraço fiquem com deus até a próxima tchau